Olha aí gente, adianta fazer praça pro pessoal, não adianta nada, lixo no chão, ninguém se importa com nada, tem lugar pra colocar lixo aqui pertinho, tá tudo no chão, adianta fazer pracinha pro pessoal, ficar jogando lixo no chão, não adianta nada aí, não adianta. Aí quando não tem pracinha pro pessoal se divertir, pro pessoal brincar com seus filhos, aí tá nisso, ó, lixo jogado no chão, copinho jogado no chão, ali mais copinho, ó, litro de coca, cigarro, o pessoal não quer nem saber, daqui é rapaz novo, pode ver que faz em casa igual, faz a mesma coisa em casa, olha lá onde que tá o lixo lá, o lixo tá lá, ó. Tá ali é o lixo, ó, tá tudo aqui no chão aí, ó. O pessoal não tem uma educação, não tem, pode ver que isso aqui eles fazem em casa também, eles tudo no chão, pra mãe deles limpar, ó, copo no chão, saco plástico, aí ó. Não adianta fazer pracinha pro pessoal, não adianta nada, não adianta nada, isso aqui tem que ter uma conscientização, gente, isso aqui é, isso aqui é público, isso aqui é pra nós. Aí, ó, não adianta fazer nada aí, ó, pra quê? Lugar tão bonito aí, ó, lugar tão bonito, tão bem arrumadinho, ó, tudo organizadinho, tem um campinho pro pessoal brincar, ó, lá tem mais lixo, ó. Olha onde é que tá o lixo jogado no chão ali, ó, lixo jogado no chão, copo, coisa de bala, até uma garrafa parece de vinho tem ali, ó. E olha onde é que tá o lixeiro, ó, lixeiro tá lá, ó, poucos metros. Então não adianta fazer nada pro pessoal aqui, não adianta fazer nada, o pessoal ficar jogando lixo no chão, não cuidando do que é nosso, ó lá, ó, ó, não adianta. Gente, vamos conscientizar, vamos ser mais organizados, joga lixo no lixo, não é lixo no chão, aposto na casa de vocês, ninguém faz isso. Aposto isso, ninguém faz nada na casa de vocês, o lixeiro tá ali, ó, ó, e onde ele joga o papel? Aqui, ó, 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 tudo no chão. Gente, palavra conscientização, educação, a educação começa em casa, provavelmente não tiveram.